Planeta Língua, com Aldo Bisocchi. Olá! Você certamente já ouviu falar em memes, né? Mas provavelmente o meme que você conhece é aquela publicação engraçada nas redes sociais que tem uma figurinha, uma lejana tirando um barato de alguém ou alguma coisa e que se espalha feito um vírus, tipo... ou... Só que meme, originalmente, significa outra coisa, por sinal bem mais interessante do que esses posts da internet, embora nem sempre engraçada. A palavra meme foi criada em 1976 pelo biólogo britânico Richard Dawkins em seu livro O Gênio Egoísta. Nesse livro, ele propõe que ideias, isto é, qualquer tipo de conteúdo mental, como palavras, frases, músicas, hábitos, modas, ideologias, etc., se propaga e se replica como os genes. Ele até propõe a criação de uma ciência chamada memética, que seria o análogo da genética, só que para estudar os memes. Mas o que os memes e a memética têm a ver com a linguística? É que os memes são ideias, às vezes simples, às vezes complexas, e toda ideia tem uma expressão linguística ou semiótica. Portanto, os memes são enunciados semióticos, isto é, complexos sígnicos, ou signos complexos. Podem ser signos verbais, sonoros, visuais, audiovisuais e assim por diante. Só que os fatos linguísticos e a própria língua são um caso particular de memes. E é por isso que eu estou falando de memes aqui. O fato é que o funcionamento da língua e a sua evolução no tempo são muito similares ou mesmo análogos às espécies biológicas, que são regidas pela genética. A diferença é que a língua não é determinada pelos genes. O seu funcionamento e a sua evolução não são de natureza biológica, e sim cultural. E quando estamos falando de propagação cultural, estamos falando de memes. Então, vamos entender como funcionam os genes e esse meme chamado língua. O homem é um ser biopsicossocial, ou seja, é formado simultaneamente por uma natureza biológica, que nós poderíamos chamar de hardware, uma natureza psicológica, ou software, e uma natureza social, que é o contexto. O hardware, ou seja, o cérebro, foi capaz de gerar um software, no caso a linguagem, que se autoproduz e interage com a sociedade da mesma forma como um organismo interage com o meio. A linguagem permite o pensamento simbólico, que desencadeia a ação, que por sua vez produz a mudança social. Esta carreta a mudança linguística, ou mutação linguística, que vai desencadear novos pensamentos, e assim sucessivamente num ciclo interminável. A linguagem muda a sociedade, que muda a linguagem. A língua muda enquanto funciona, e funciona enquanto muda. Toda inovação linguística é uma mutação, a exemplo da mutação genética. E para ficar mais clara a analogia entre as duas, vamos explicar primeiro como ocorre a mutação genética. As moléculas de DNA, ou ácido desoxiribonucleico, têm a capacidade de se auto-replicar. Ou seja, elas produzem cópias de si mesmas, na medida em que as bases moleculares adenina, citosina, guanina e timina se combinam duas a duas, formando pares. A falha fortuita nessas combinações produz uma cópia imperfeita da molécula original. Conforme o DNA prossegue se auto-replicando, essas falhas, isto é, mutações, vão se acumulando, de modo que, após algumas gerações, alterações significativas nos traços mórficos ou funcionais do organismo já podem ser notadas. A imitação linguística é bastante similar à replicação do DNA. Na verdade, a língua é uma abstração que se faz a partir de um conjunto de fatos concretos que são os atos de fala. Mas como se passa da fala à língua? Bom, os falantes atribuem um sentido consensual aos signos que utilizam para expressar os seus pensamentos e sentimentos. Isso nos levaria a crer, em primeiro lugar, que o indivíduo que fala consegue transformar de forma precisa os seus pensamentos, sentimentos e sensações extremamente pessoais, numa palavra, as suas cognições e informações objetivas, exprimíveis por meio de um número finito e relativamente pequeno de palavras. Em segundo lugar, que ele é capaz de transmitir todas essas informações numa mensagem verbal. E em terceiro, que o ouvinte, tendo supostamente recebido essa mensagem sem nenhuma distorção, sem nenhum ruído, é capaz de recriar na sua mente pensamentos, sentimentos e sensações exatamente iguais aos do seu interlocutor. Para que esse processo ocorresse de modo perfeito, seria necessário que os dois interlocutores atribuíssem aos signos usados fundamentalmente o mesmo valor. Para complicar as coisas, o valor dos signos, isto é, as cognições específicas que eles representam a cada momento, é diferente a cada novo ato de fala. E os signos de que o falante dispõe no seu repertório são aqueles extraídos dos atos de fala precedentes, sejam os dele ou os de outros indivíduos. Como os signos servem a cada novo ato de fala para exprimir novas cognições, eles não podem nunca ter um valor idêntico ao do modelo em que se basearam. Surge daí a inovação linguística, ou mutação linguística. Uma tentativa do ouvinte de copiar a expressão e o conteúdo da mensagem do falante, da qual resulta uma cópia sempre falha, já que diferente, ainda que mínima imperceptivelmente, do seu original. Na realidade, podemos ter aí uma dupla mutação. Na medida em que ocorre modificação do valor semântico, mesmo que se reproduza de maneira igual a pronúncia, assim como pode haver também modificação da pronúncia. As formas correntes e as mutantes sofrem o mesmo processo de seleção que as espécies biológicas. Só que nesse caso não se trata de seleção natural, e sim de seleção cultural. A forma mutante compete com a corrente. Inicialmente elas convivem durante algum tempo, depois uma delas suplanta a outra. Isso significa que uma nova palavra, por exemplo, pode com o tempo conquistar mais e mais falantes, aumentando de frequência, assim como palavras correntes podem ir se tornando arcaísmos. Mas uma nova palavra pode também ser abandonada pouco tempo depois de ter sido criada. É o caso dos modismos. Finalmente, uma palavra pode ficar restrita à fala do seu criador, sem conseguir adesão dos demais falantes. Isso vale igualmente para pronúncias, construções sintáticas, significados, expressões idiomáticas, etc. A grande diferença entre a mutação genética e a linguística é que a genética só se transmite de forma vertical, de pai para filho. Enquanto a linguística se transmite vertical e horizontalmente, isto é, de uma geração a outra, e também entre membros contemporâneos de uma mesma sociedade. Por isso, podemos dizer que a mutação linguística se transmite tanto por herança quanto por contágio. Os genes se combinam com o meio da relação sexual. Alguns deles sofrem mutação no espécime, isto é, no indivíduo, gerando descendentes com uma determinada característica. A pressão exercida pelo meio ambiente produz a seleção natural. Os mais aptos sobrevivem e se reproduzem, passando seus genes aos seus descendentes. Os menos aptos morrem sem deixar descendência. Dessa seleção natural resultam na evolução ou extinção das espécies. Analogamente, o mecanismo linguístico consiste na existência de fonemas, morfemas, palavras, etc., que se combinam na relação comunicativa. Na interação entre falantes ocorrem as mutações, ou seja, criações, eliminações e deslocamentos de formas de expressão ou de conteúdo, que são as inovações linguísticas. A pressão do meio social é quem vai fazer uma seleção linguística entre o que deve passar da fala individual à língua social e o que deve ficar restrito à fala individual, podendo desaparecer ali mesmo. Portanto, é a melhor ou pior adaptação da inovação linguística às necessidades sociais de comunicação o que vai determinar se a forma inovadora sobrevive ou não. O surgimento de uma nova forma linguística é como a mutação de um gene, que passa a concorrer com o gene original. A lei da seleção natural e a lei da seleção cultural desempenham papéis análogos. Para entendermos bem essa analogia, devemos lembrar que uma espécie biológica é, em primeiro lugar, um conjunto de raças, e estas são um conjunto de espécimes. Com o passar do tempo, o acúmulo de muitas pequenas mutações em populações geográficas e, portanto, geneticamente isoladas, leva primeiro ao surgimento de novas raças e, a seguir, ao surgimento de novas espécies. Analogamente, a língua pode ser compreendida como um conjunto de dialetos, os quais são um conjunto de falares semelhantes. Pequenas mudanças fonéticas, gramaticais, semânticas ou lexicais criam, ao se acumular com o tempo, diferentes dialetos. O acúmulo dessas mudanças, principalmente pelo distanciamento físico ou social dos falantes, leva ao fim de um longo período ao surgimento de novas línguas. Portanto, com a evolução temporal e o aumento da diferenciação dialetal, alguns dialetos se tornam línguas independentes. Ok, mas e os memes? Você deve ter percebido que tudo o que eu falei até agora foi sobre a semelhança entre o mecanismo genético e o mecanismo linguístico. Só que a língua e, portanto, as mutações linguísticas não se transmitem pelos genes através de relações sexuais, e sim pela comunicação. Logo, as inovações linguísticas são memes. Quer ver uma coisa? Você já notou que, de uns tempos pra cá, a maioria das pessoas duplica o sujeito na fala? Tipo, em vez de dizer, o Pedro tá dormindo, elas dizem, o Pedro ele tá dormindo. Ou, em vez de, João é um cara que sempre fala a verdade, João é um cara que ele sempre fala a verdade. Pois é, essa inovação contagiu as pessoas com um vírus. Essa inovação, ou mutação, é um meme. E não é possível descartar que, se ela se generalizar, um dia possa fazer parte da gramática normativa da língua portuguesa. E se você gostou desse vídeo, curtir e compartilhar com seus amigos, ele também se transformará num meme. Legal, né? Ah, e não se esqueça também de se inscrever no canal pra receber novos vídeos em primeira mão. E se você ainda não leu o meu novo livro, O Universo da Linguagem, sobre a Língua e as Línguas, eu te garanto que vale a pena ler. Aqui você vai ter muita informação interessante e curiosa sobre a nossa língua, as línguas em geral e a linguagem humana como um todo. Obrigado e até a próxima!